Um metro de areia indo pelo ralo. Eu não vou deixar ir tudo. A chuva já tinha levado metade. Coloquei uma lona para evitar levar mais. Lembrei dos velhos tempos de menino, tomando banho de chuça. Desculpa, de chuva. Fiquei só o pissoco todo ensopado. Um banhozinho não faz mal para ninguém. Obrigado, meu Deus! Para você que se preocupou, muito obrigado por sua preocupação. Eu estou bem, graças a Deus. Hoje nós estamos aqui com a nossa igreja, pastoreando uma igreja aqui em Brasília. E nós estamos aqui trabalhando para a inauguração do novo templo. Aqui aos domingos 18h30, você é meu convidado. Se quiser vir para cá, quadra 200, conjunto. 4 e lote 2. ADE, em frente ao Riacho Fundo. Vem para cá, vamos trabalhar para Jesus e vamos ganhar alma. E continue cantando corinho de fogo. A roda vai girar. Entra, general! Passa, general! O dado vai girar. O dado vai que eu esposo! Tchau, tchau